Fala galera, beleza? Terceira review em seguida, olha que bom Terceira vez que a gente tá tentando gravar essa mesma review Beleza galera, a gente tá gravando o olho do fundo da... Isso aí que aí Da Pure Ok Citrus Ice Beleza? E é isso aí, vamos falar um pouco do cheiro dele A gente vai gravar um pouco mais rápido Porque tá dando merda Cheiro do fumo, vamos falar um pouco sobre ele Cara, o cheiro do fumo pra mim Ele é bem forte de limão Você sente a... Você sente que ele é doce Então ele é uma pegada doce E eu sinto Sinto nele também A Grapefruit A Grapefruit dá pra gente bastante Na foto aqui da capa tem umas Uma... 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 Grapefruit? Isso aí Eu não sinto cheiro de Grapefruit Não sinto cheiro de Grapefruit não É limão e talvez uma fumaça bem básica, bem sutil sobre a grapefruit. Mas é isso, vamos ao gosto. Tá saindo voce de fumaça, eu que tô fumando aqui, o teu tá fumando um sabor, nós estamos fumando esse aqui, é o grapefruit, né? Tá fumando um clean, um wild gold, 10 gramas de fogo, né? 3 é colar, agora já tá em meia-vida, já é a terceira vez que a gente tenta gravar, pelo amor de Deus, a gente sai agora. A mangueira é a Amazon. Ok? É... Vamos lá, vamos ao sabor do fuma. O sabor do fuma, que eu já fumei várias vezes, né? Já estamos tentando gravar de novo. Ele lembra, ele é muito mais forte o gosto de grapefruit do que de limão, do que de laranja, você até sente a laranja assim. Agora que tá mais moendo, meia-vida, eu tô sentindo mais laranja. Mas o gosto de grapefruit é muito mais forte, me lembra, me traz o gosto da hardbush, meio distante assim, sabe? Um pouco do gosto da hardbush, mais doce. Não arraia a garganta, eu tô com muito tempo de fumar. E eu não sinto nada de ice. Então assim, o cheiro dela tem mais limão e um pouquinho de grapefruit. Já no sabor, tem muito grapefruit casado de limão. Sei lá, o que é isso? Vou ver. Isso mesmo, o sabor predominante é grapefruit. Ele sobressai bastante nos outros. Você sente, no finalzinho, talvez, o limão. Mas você sente principalmente grapefruit. Você não sente nada de ice. Talvez, foi por falar do coronavírus que a gente falou nas outras reviews que não foram. Talvez o ice seja justamente pra esse fato de não arranhar a garganta. Porque ele não é gelado. Talvez seja só pra quebrar isso. Mas você não sente ele de forma intensa. E fumo de grapefruit eu acho sensacional. Não é algo que a gente vê muito no mercado. Porque o povo é mais apegado a limão, laranja, manga, depois da morangira. No Brasil, né? No Brasil funciona muito, né? Mas grapefruit é um sabor sensacional. Se você gosta de fumo cítrico, vai na fé. É um fumo que sobressai bastante a grapefruit. E pra mim, o fumo é provadíssimo, resumindo a compra. No Vale. É ótimo. Fumo ótimo, muito bom. Atualmente, todo mundo sabe que tá foda comprar pio por causa do preço, né? Mas é o que ele falou. O grapefruit é um fumo que não é comum da gente ver. Porque não tem muitas marcas que tem fumo de grapefruit. Na verdade, das nacionais, as que são fáceis de achar, não é de nenhuma. Tem a Alphac grapefruit, mas ela não veio pro Brasil. É verdade, a Alphac tem uma grapefruit, mas a gente não acha aqui no Brasil. Das que tem no Brasil, eu não vi nenhuma que tem a grapefruit, eu gosto de cabeça. Tem a, como a gente falou, a Pinard de hoje, que é bastante grapefruit. A Pink Grapefruit também se acha fácil na do Paraguai, né? Mas não tem assim tão fácil para o resultado brasileiro. Se você gosta de um citricó, vá em grapefruit.com e, obviamente, vá no Citrus Ice, cara. Esse fumo é muito bom. É muito, muito bom mesmo. Para mim, recomendadíssima a compra. É um fumo excelente. A Pure não faz fumo ruim, né? Mas esse fumo, assim, para quem quer essa proposta, é ó, show de bola, velho. Saco cheio aí, para quem... Prova disso, para quem tem vontade. Do das Pure que a gente tem aqui hoje, é o que a gente mais curtiu. Exatamente. Totalmente recomendado. Valeu, Pesada. Valeu. Vamos falar muito. Você vai me dar merda de novo. Abraço. Queria abraço. Falou.